Essas fotos foram tiradas minutos depois do acidente. Dona Jesuína Rosa Sampaio aparece no chão, já recebendo os primeiros socorros dados pelo corpo de bombeiros. De lá pra cá, ela permanece internada no Hospital de Urgências Otávio Laje, mas nos últimos dias apresentou uma piora no quadro clínico. A idosa está na UTI respirando com a ajuda de aparelhos. Ela não consegue falar e está contida, amarrada na cama, para não tirar o tubo. Então, para nós está sendo muito difícil. Dona Jesuína, de 71 anos, teve a perna esmagada por um ônibus do transporte coletivo. Ela foi atropelada por uma das rodas quando descia do veículo. Segundo a família, o motorista teria arrancado com o ônibus antes que a idosa conseguisse descer as duas pernas. Assim que deu entrada no gol, passou por uma cirurgia e teve a perna direita amputada. Depois disso, teve uma infecção e precisou ser submetida a uma segunda cirurgia. Agora, ela está com pneumonia. Durante esses 11 dias que a dona Jesuína está internada aqui no gol, até agora, ninguém da empresa procurou a família para dar qualquer tipo de assistência, seja financeira, psicológica ou para saber se está tudo bem. A Marisel está aqui ao meu lado e realmente, ninguém, nenhuma ajuda até agora. Não, nenhuma ajuda. Até, inclusive, hoje minha mãe está com 11 dias aqui. Na primeira reportagem que vocês fizeram, eles falaram que estava dando suporte, mas não deram, nem ligaram. Todo mundo no ônibus disse que gritando para ele parar e ele não parou. As pessoas alertaram? Alertaram. A família já contratou um advogado e vai entrar na justiça contra a empresa. Hoje, filhas e netos de dona Jesuína se revezam no hospital. Marli, que é comerciante no Mato Grosso, deixou tudo para trás para ficar com a mãe. Tudo que a família espera é ver dona Jesuína de volta em casa. Se eu pudesse, daria um mundo para tirar minha mãe daquela que eu tenho.